7 anos, cara, 7 anos você esperando um jogo e quando sai o jogo, o jogo não tem nem áudio era mais fácil, era super mais fácil dizer que o jogo não ia ter áudio português, não esquenta a minha cabeça eu não ligo pra isso, eu prefiro mil vezes que o jogo não tenha, ninguém é obrigado a fazer eu jogo desde quando me entendo por gente e os áudios em português vieram há 6 anos atrás, sei lá primeiro foi até o Halo 3 do 360, então não tem problema quanto a isso muitos jogos bons que eu zerei em áudio em inglês e legenda em inglês também só que você vê trailer, você vê apresentações, você vê indícios que o jogo vai ser PT-BR totalmente PT-BR, chega na hora, você paga por isso e não é aí o buraco é mais embaixo, aí eu não gosto disso não, não sou otário não se você não sabe do que eu estou falando, se inscreve no canal, ajuda a gente, tá? e deixa esse like aí, dá uma força, vou soltar a vinheta e vamos lá é pessoal, desde dezembro de 2020 chegou a data do lançamento do Cyberpunk 2077 da CD Project Red a mesma então criadora do game The Witcher, que saiu então pra PS4 e Xbox One e depois saiu uma versão pro Nintendo Switch então o pessoal tá com essa raiva, igual eu tô, uma porrada de gente tem alguns defendendo, tem alguns defendendo também ah, que vai sair um patch de atualização, mano, olha só, vamos lá primeiramente, primeiramente, cara, não tinha que ter patch de atualização, não tinha que ter porra nenhuma o jogo acontece de criar o jogo e ter bug? Acontece, pô o Ubisoft aí, meu irmão, que sabe dizer o que é isso, né? lança a porra do jogo, o jogo sai cheio de bug, eles vão corrigindo o Assassin's Creed aí, desde que foi lançado, já recebeu uma porrada de atualização né? em uma semana eu acho que eu fiz duas ou três atualizações do Valhalla, mano sem sacanagem mas, pô, pera lá, o jogo lança hoje sem áudio? Que porra é essa? aceita lança a porra da beta, vai pagar os 150 conto aí pra beta, quem quiser o jogo completo, o jogo com gráfico foda não, e não é só o áudio não, eu tô aqui, pô, colocando o ponto aqui no no áudio, né? porque foi uma porque, tipo assim, foi o que mais me chamou a atenção porque eu cheguei a fazer, eu vou deixar aqui cheguei a fazer o início de gameplay né? do jogo e quando eu tô jogando a porra do jogo a... parece que a movimentação lá labial não tem o gráfico que eu achei, o gráfico... eu tô jogando no Xbox Series S, porra, não tô jogando no One, não, mano ó, é... não gostei não gostei o gráfico totalmente serrilhado parece que tá rodando ali a 15, 20 fps bicho, minha televisão é uma 4K, meu videogame é um Series S mano, na moral eu sei que... aí vem aqueles caras, né? sempre tem um, né? ah, mas... no Play 1 não tinha essa porra vai se fuder, mano você não tá acompanhando, não você não tá seguindo a... 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 a linhagem dos games, não você parou no Play 1, ô filha da puta porra ó, mas o Play 2 é muito... mimimi, mimimi, meu caralho você paga 250 reais no jogo de Play 1? você paga 250 reais no jogo de Play 2? ou pagou na época? então vai pra porra, mano porra, chatos pra caralho são vocês que... que aceitam essa merda uma porrada de youtuber aí passando pano nessa porra ah, que é normal que não sei o que vocês tem que ter paciência paciência é o caralho, meu irmão lançou a porra do jogo tem que sair pica ao máximo possível 250 contas é caro pra caralho quero ver a porra de um cara que ganha um salário mínimo aí pra comprar a porra de um jogo desse, meu irmão comprar a porra de um videogame caro pra jogar um jogo que... meu irmão, todo mundo espera há 7 anos é a porra de um hype do caralho um jogo totalmente hypado todo mundo falando porra, não, que vai ser isso que vai ser aquilo porra, é igual um filme tu espera aquele filme mil e anos aí quando lança lança uma merda porra, tem que falar, mano tem que botar a boca mesmo no microfone e falar, meu irmão porra e agora aí vamos esperar esse patch, né tal do Day One né, ontem foi foda comecei a fazer a transmissão daqui a pouco entrou um amigo um amigo me chamou porra, irmão aí, tá ruim que não sei o que que não sei o que lá e tal falei que pariu, cara eu mereço mesmo, mano eu mereço eu tenho que aceitar eu tenho que aceitar aceitar o cacete, irmão aceitar é o cacete então dona CD Project Red faça o favor de resolver esse problema é... eu paguei o jogo eu quero jogar parece ser um jogo interessante eu vi lá eu cheguei a jogar no início a jogabilidade eu gostei a jogabilidade tá boa a movimentação não é travada né a do carro também tá legal a jogabilidade do carro né é questão assim de de freio né não tá dura né não tá aquela travada aquela jogabilidade travada né que é muito ruim pro jogo tá eu vi que a jogabilidade tá boa então assim tem tudo pra ser realmente um jogo brabo um jogo foda agora mano de todos os jogos que eu esperei nenhum me decepcionou ó eu não me decepcionei no Death Stranding embora muitos falam aí não me decepcionei no no The Last não me decepcionei no no Ghost of Tsushima porra aí o Cyberpunk eu tava esperando e né vai ser assim não me decepcionei no Vahala apesar dos bugs bugs pra caralho então é isso aí valeu fica aqui a minha indignação se você também gostar do vídeo se você não gostar se você for aqueles defensores aí da CD Project Red então vai tomar em vosso cu eu não tô nem aí pra você se você quiser deixar de like no vídeo você deixe se você não quiser se inscrever você não se inscreva eu não preciso da tua da tua do teu mimimi entendeu eu tô puto tô puto quem quiser chegar a colar comigo cola tamo aí deixa o like compartilha e é isso meu irmão porra a falta de respeito do cacete valeu irmão que eu tô puto eu tô puto eu tô puto eu tô puto